Mais de 4 mil vagas. Esta é a oferta do Feirão do Estágio, que dá a estudantes a oportunidade de trabalhar em uma das 22 secretarias da Prefeitura Municipal de São Paulo. A nossa repórter Gabriela França está no Feirão e traz agora todos os detalhes. Ô Gabi, quem se interessou, como é que faz para se candidatar, para se inscrever? Conta todos os detalhes pra gente. Bom dia pra você. Oi César, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Para se candidatar é muito fácil, César. Olha, quem está cursando o ensino médio ou superior do segundo ano em diante, basta vir até aqui, a Galeria Prestes Maia, na região central de São Paulo, com documento com foto. Pronto. Aqui o aluno vai até a pasta, que mais interessa, né? Então, são 22 áreas diferentes. Tem engenharia, tem medicina, história, pedagogia, enfermagem. E são oferecidas vagas de 4 horas de estágio. E a novidade, 6 horas de estágio. E nesse caso, o aluno recebe R$ 1.346, mais vale-refeição, mais auxílio-transporte. É uma baita oportunidade. Gente, são 4.200 vagas imediatas. E esse verão acontece hoje e amanhã, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. E o acesso é pela Estação São Bento ou Ayangabaú do metrô. Olha, dica, chega cedo, viu? Porque por aqui tem muita gente ansiosa para esse primeiro passo para a carreira profissional. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.